Bom dia, meus amigos. Aqui a base aérea de Florianópolis, aqui em frente é o mar, tá vendo? Que legal. Ó que legal. O mar, a praia aqui em frente, ó. Vou atravessar aqui. Ó que legal. Ó praia. Ó. Beira d'água, vamos aqui na beira d'água. Olha que legal. Em frente à base aérea de Florianópolis. Bacana, né, cara? Olha só. Saiu do quartel, dá um mergulho aqui. Olha que legal. Olha que legal. Ó. Água limpinha, cara. Lá, pra lá, são as serras. Aquele finalzinho lá parece ser a Barra da Tijuca. Bacana, cara. Bacana, cara. Obrigado.